Para mim, a importância do 20 de novembro é pela nossa representatividade dentro da sociedade. Há muito tempo não se via o negro e não se vê ainda como uma pessoa importante dentro da sociedade. Então, o 20 de novembro, ele vem para mostrar para as pessoas que nós existimos enquanto sociedade, que nós também contribuímos para o crescimento do país, que nós também pagamos nossos impostos, que nós também temos nossos cargos sociais. E o 20 de novembro, para mim, hoje, ele vem para mostrar para as pessoas que existe todo um processo de colonização negra, escravizados, que nós não podemos falar escravo, foi escravizados, porque as pessoas não queriam vir. Vieram forçadas. E aqui nós ajudamos a construir esse país, apesar da invisibilidade. E que nós temos que acabar, então, hoje, com esse racismo estrutural que tem.